Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu venho com uma linda decoração de bolo, toda em rosetas, esse bolo é muito especial. É um bolinho que eu fiz, um bolinho bem simples aqui para casa mesmo, para comemorar o aniversário da minha irmã. Então fiquem aí com a decoração, eu espero que vocês gostem, já vai deixando o like para não esquecer. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações que o YouTube vai entregar todos os vídeos para vocês. Deixe um comentário logo abaixo do que vocês acharam e bora para o vídeo. Passei aí em todo o bolo uma leve camada de chantilly, né? Só para cobrir o bolo. E vocês vão ver que bolo simples e fácil de fazer, que vocês vão fazer só com um bico, que é o bico 1M da Wilton. Ele é todo em rosetinhas, você só vai precisar do bico 1M. E fica um charme, fica muito bonito. 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 E olha que bonitinho que ficou o nosso bolo Aqui na parte de cima, pessoal, eu joguei algumas pérolas comestíveis na cor branca E joguei um pouquinho de brilho pra dar um destaque E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like E compartilha esse vídeo pra mais pessoas chegarem aqui no canal Obrigada a todos vocês Até o próximo vídeo, pessoal Tchau!